Alô conectados, vocês que acompanham a LFTV, Felipe Andrade, saúde e bem-estar e hoje eu tô aqui nesse pedacinho de paraíso, praia de Buraquinho, lugar maravilhoso, lugar lindo e eu tenho um convite pra fazer pra vocês, vai tá rolando a quarta-feira de artesanato da praia aqui de Buraquinho, nesse final de semana agora, dia 6, dia 7 e dia 8 de março estou aqui com a presidente da associação, Márcia, que vai tá falando um pouquinho pra gente sobre essa feira Márcia, tudo bom? Fala pra gente como é que funciona a feira, deixa o convite aqui pro pessoal da LFTV que acompanha nós Então, essa é uma das atividades, a primeira atividade da associação de moradores e amigos de Buraquinho, a Amabu e nós estamos na quarta edição com empreendedoras, principalmente empreendedoras mulheres, moradoras daqui do bairro Márcia, bacana. Então, Márcia, deixa aqui o convite pra que vocês venham conhecer a feira, venham participar, venham pra XGA nesse lugar maravilhoso, quarta-feira de artesanato da praia de Buraquinho Sexta, sábado e domingo, não é isso? Sábado e domingo, 7 e 8, das 10 às 22 horas Perfeito, maravilha. E nós estamos aqui também com o Lázaro que é o gestor do projeto Saúde e Bem-Estar que vem movimentando a cidade de Laude Freitas de uma forma bacana Ele também vai deixar o convite, porque o Saúde e Bem-Estar vai estar aqui participando da feira de artesanato É isso aí, Felipe. Dia 8, às 15 horas, o Saúde e Bem-Estar vai estar aqui também fazendo uma aulinha junto com todo o pessoal da feira de artesanato que tem aqui em Buraquinho Conto com a presença de vocês e venham balançar com a gente também E hoje, firmamos também um compromisso com a LFTV Toda quarta-feira, um programinha especial Mas a gente vai deixar por conta deles Mais tarde vai sair pra vocês entender mais ou menos o que é esse projeto com a LFTV Parceria não só com a LFTV, também com a... Amabu Amabu. Beijo É isso aí, galera. Amabu e Saúde e Bem-Estar juntos no dia 8, Feira da Praia de Buraquinho comemorando o Dia Internacional da Mulher Não fique de fora. Venham pra praia! Amabu